Agora vai. Passou o carnaval e o ano começa de fato. O ano político será marcado pela reforma da Previdência. A reforma da Previdência, conforme a proposta enviada pelo governo, é uma sacanagem. Uma sacanagem sustentada por um discurso chantagisto. A ideia de que, se não for aprovada, as pessoas dentro de alguns anos não receberão as suas aposentadorias. Não é assim. É exagero. É, mais uma vez, a estratégia de assustar para tentar impor uma regra que prejudica a maioria dos trabalhadores. Precisa de reforma da Previdência? Sim. Por exemplo, pode-se estabelecer uma idade mínima mais compatível com a expectativa de vida atual. Mas, no projeto, há uma série de aspectos que não são benéficos para os trabalhadores. Por exemplo, tirar da Constituição a obrigatoriedade de reposição inflacionária. Os sofistas, que são muitos dos economistas apoiadores da reforma, alegam que, com inflação baixa, não precisa constar na Constituição a reposição. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se a reposição é baixa, a reposição é baixa e continua lá na Constituição e não afeta em nada o efeito que precisa ser produzido. O que se quer é algo do tipo correção da tabela de imposto de renda, que o governo faz quando bem entender e não faz. A reforma da Previdência nos termos propostos significa trabalhar mais e ganhar menos. É assim. Além de tudo, até agora, ela não atinge frontalmente os setores mais privilegiados, como os militares. Então, o seu propósito, cantado em prosa e versos, não está sendo inicialmente atingido. É interessante ver que os mais entusiastas, os maiores defensores da reforma da Previdência são banqueiros, milionários. É só gente que está com o seu resolvido. E depois eles falam que os defensores da reforma são corporações. Mas a corporação dos banqueiros, a corporação dos grandes empresários, essa corporação ou essas corporações, estão em campo, felizes, sonhando, delirando, querendo que a reforma aconteça o mais rapidamente possível para que eles possam ganhar mais dinheiro. Está no texto da PEC que, por lei complementar-se, deverá, então, estabelecer um regime de capitalização. A proposta dos sonhos do ministro Paulo Guedes, que não deu certo em lugar algum, que ele está trazendo do Chile, onde é um fracasso. Então, é isso que se quer? A reforma da Previdência, que vem a estabelecer um regime de capitalização, é o sonho, a fantasia dos banqueiros. Vai entregar a aposentadoria para os bancos. Será, de certa maneira, o fim da aposentadoria pública. Tudo isso está visível para quem quiser ver. Porque, cá entre nós, dizer que o ideal da Previdência é que cada um faça a sua poupança e que, se a pessoa não é capaz de fazer por conta própria, o governo vai obrigar, é tirar o coelho da cartola. Muito simples. Cada um economiza para a sua velhice e está acabado. Aposentadoria é outra coisa. Previdência é outra coisa. É um regime de solidariedade. Quantos países praticam o pleno regime de capitalização? Qual é a composição que o Brasil quer fazer? Na verdade, o projeto busca apenas fazer com que o Estado possa economizar muito, os bancos possam ganhar bastante, as pessoas tenham de trabalhar mais e, na velhice, fiquem ainda mais a descoberto. Em outras palavras, com o termo chulo, já que os tempos são vulgares, é uma sacanagem.